Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo e eu vou fazer um almoço muito gostoso aqui pra gente hoje. Giovana tá aqui hoje também, vai almoçar pra gente. Então eu quero fazer um almoço bem caprichadinho, bem gostosinho mesmo de domingo. E vou compartilhar com vocês, né, um almoço completo aí com sobremesa e tudo. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. E hoje é o dia internacional da mulher, né gente? Eu gostaria de aproveitar aqui e parabenizar todas as mulheres, né, que nós somos guerreiras, fortes, somos importantes. Dia da mulher é todos os dias, porque é todos os dias que somos batalhadoras, que lutamos pela nossa família. Que nós possamos lembrar sempre que nós somos importantes sim e que nós fazemos a diferença, gente. Fazemos várias coisas ao mesmo tempo, então parabéns pra todas não. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí no vídeo, que me ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve também aqui no canal, que aqui sempre tem vídeos desse tipo, de almoço completo, de jantar completo, de rotina, de faxina. Tem muita coisa legal aqui no canal. Me segue também lá no Instagram, que é uma extensão aqui do canal, né? Tô sempre por lá conversando com vocês, mostrando muita coisa por lá também. E é isso, vamos lá pro vídeo. Bom, gente, eu vou começar pela sobremesa. Tô fazendo no dia anterior, né, porque a minha sobremesa vai ser um pudim de leite condensado, que eu amo essa sobremesa. É o meu doce, assim, preferido, minha sobremesa preferida. E como o pudim é um pouquinho demorado, também eu gosto de deixar ele bem geladinho pra desenformar, então eu faço no dia anterior, que é mais garantido, né? Aí eu já coloquei aqui uma frigideira, e eu vou começar fazendo a calda do pudim. Aí eu vou ligar aqui, colocar no fogo baixo, e eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar pra gente derreter e fazer a calda. Gente, eu prefiro derreter a calda assim, ó, numa panela. Geralmente eu pego uma frigideira porque é mais rasinha, eu acho melhor na hora de virar na forma. Eu gosto de derreter assim em outra panela, porque eu acho mais fácil na hora de espalhar na forma, né? Tem gente que já faz a calda na própria forma de pudim. Mas eu não me adaptei dessa forma, então eu sempre faço assim, separado, que eu acho melhor, tá? Aí aqui vai começar a derreter o açúcar, né? Eu vou ir mexendo de vez em quando, e com muito cuidado pra não deixar queimar, porque o açúcar, se você bobear, queima muito fácil, aí fica horrível. Tem que ficar de olho pra não queimar a calda, tá? Aí a gente vai derretendo aqui. Eu vou mexendo vez ou outra o açúcar quando eu ver que tá começando a derreter. Até ele ficar bem derretidinho. Olha só, gente, eu fui mexendo até derreter toda a calda, né? Tomando muito cuidado pra não queimar. Eu até levantei aqui um pouco a frigideira, ó. Pra enquanto eu tô conversando com vocês, não desandar a calda aqui, ó. Tá vendo? Derreteu completamente todo o açúcar. E agora eu vou colocar meia xícara de água quente aqui, pra dissolver um pouco essa calda aqui, pra hora que eu for espalhar na forma, ela ficar mais maleável. Também na hora de desenformar o pudim, a calda ficar mais molinha. Então eu gosto de colocar um pouquinho de água, tá? Com muito cuidado, viu, gente? Porque tá muito quente isso aqui, ó. Tomar muito cuidado pra não queimar. Aí agora eu mantenho o fogo baixo, tá? E vou ir mexendo essa calda juntamente com essa água, até dissolver, tá vendo? Ela gruda um pouco no fundo, ó. Ela, conforme você for mexendo, ela vai dissolvendo, e incorporando junto com essa água aqui, formando uma calda, tá? Aí é isso que a gente vai fazer. Só mexer até dissolver toda essa parte aqui, ó. Tá vendo que tá grudando no fundo? Aí a gente vai ir mexendo. Ó, gente, prontinho. Já dissolveu tudo, tá vendo? Virou uma calda, ó. Vou até desligar aqui, que já tá bom. Ó, deixa eu abaixar aqui as bolinhas pra vocês verem como que ficou a calda, ó. Olha aqui, tá vendo, ó? A calda ficou grossinha, dissolveu todo o açúcar na água, ó. Virou essa calda bonita, ó. Tá vendo? Ó, tá prontinha. Aí agora a gente vai colocar essa calda na forma. Aí eu peguei aqui, gente, ó, a minha forma de pudim, que é essa aqui. Aí eu vou tá colocando a calda aqui dentro, e vou espalhar por toda a forma essa calda, tá? Ó. Vou jogar aqui. E aí? Eu prefiro fazer assim, que a calda fica mais molinha pra você espalhar na forma, fica bem melhor. Eu pego aqui um paninho de prato, que a forma fica bem quente. Aí eu vou rodando ela assim, ó, pra ir espalhando a calda, né, com muito cuidado, porque tá bem quente. Espalho por toda a forma. Ó, ficou tudo espalhadinho na forma, tá vendo? Nas laterais, o fundo, tudo certinho. Aí agora eu vou deixar a forma aqui, enquanto a gente vai fazer o nosso pudim. Bom, gente, então vamos lá começar a fazer o nosso pudim. Eu vou usar o liquidificador pra tá fazendo, tá? Aí aqui eu vou colocar seis ovos inteiros. Aqui, gente, eu tô dobrando a receita de pudim, tá? Porque geralmente faço com três ovos, uma caixinha de leite condensado e a mesma medida de leite. Só que como a minha forma é mais fundinha, eu geralmente dobro a receita. Então ao invés de três ovos, vai seis ovos. Vou colocar aqui duas caixinhas de leite condensado. Aí eu uso essa caixinha aqui do leite condensado pra colocar a mesma medida de leite, tá? Eu encho aqui na caixinha ou na latinha que você colocar, ó. Mesma medida de leite condensado, você coloca de leite. Então no caso aí, como eu coloquei duas caixinhas, eu vou colocar duas caixinhas de leite também. E agora eu vou tampar aqui e vou colocar pra bater bem, tá? Essa mistura. Aí sempre me pergunto, Letícia, mas não fica com cheiro nem gosto de ovo? Não fica, gente. O segredo é bater bastante, tá? Se você que também quiser tirar aquela pelinha do ovo, né? Que fica a redor da gema, também funciona. Mas eu prefiro fazer assim, acho mais prático, tá? Aí eu vou colocar pra bater aqui bastante. Ó, gente, terminei de bater aqui. Agora eu deixo aí descansar um pouquinho essa mistura aí, porque eu gosto de pudim sem furinhos, gente. Aí como tem, né, gente, as bolinhas de ar aqui dentro, como a gente bateu, forma as bolinhas de ar. Aí se eu colocar do jeito que tá, vai ficar com furinhos. E eu não gosto de pudim com furinhos. Tem gente que ama, né, com furinhos. Até prefere com furinhos. Então eu gosto de deixar um pouquinho descansar. Tá vendo? Ó, a espuma já tá juntando aqui em cima, porque aí a espuma separa, pra gente depois poder colocar na forma, tá? Aí eu espero uns 10 minutinhos pra espuma terminar de subir aqui pra cima, pra depois eu tá colocando na forma pra garantir que o nosso pudim não vai ficar com furinhos. Ó, gente, depois de 10 minutos que eu deixei aqui paradinho, ó, tá vendo que a espuma ficou divididinha aqui em cima? Ó, a espuma ficou aqui e aqui o líquido. Então ela já ficou mais separadinha, aí fica mais fácil a gente colocar na forma sem cair as bolinhas. Aí pra garantir ainda que não vai cair a espuma, eu pego uma colher assim, ó, e coloco aqui na frente, ó, pra tá barrando a espuma, pra não cair a espuma, tá? Então vamos lá. Prontinho, gente, ó, já enchi a forma, tá vendo? Aí agora eu vou cobrir com papel alumínio, e vou levar lá pro forno em banho-maria, tá? Aí aqui, gente, eu coloquei a minha forma de pudim dentro dessa forma aqui, ó, tá vendo? Aí agora eu vou colocar aqui dentro da forma água, tá? Pra tá assando o pudim em banho-maria. Aí eu vou colocar uma quantidade boa de água, não vou encher demais pra não correr o risco de, na hora que começar a ferver, não entra água dentro da forma, né? Aí eu já coloco água quente, gente, pra já adiantar o processo, porque aí a água não tem que aquecer, aí eu já boto a água quente pra ser mais rápido. Ó, tá vendo? A água tá pegando aqui na metade da forma, aí tá bom. Vou fechar, e eu vou colocar aqui pra assar em 220 graus por uma hora e meia, tá? Olha só, gente, passou uma hora e meia, né, que eu coloquei no forno, e agora eu acabei de tirar, né? Tirei do banho-maria agora, ó, tirei o papel alumínio, e vou deixar aqui esfriar um pouquinho pra eu poder colocar na geladeira. Aí eu deixo na geladeira até amanhã, né? Pra ficar bem durinho pra desenformar. Mas aí cozinhou, ó, até já coloquei o palito aqui pra ver se tava, ó, durinho, tá vendo? O palito saiu limpinho, então tá cozidinho o pudim. E amanhã a gente desenforma o pudim. Bom, gente, vocês viram aí, né, que eu já fiz a nossa sobremesa, eu fiz ontem à noite, e tá lá na geladeira, bem geladinho o nosso pudim de leite condensado, gente, tá tão durinho. Aí após o almoço eu desenformo ele pra vocês verem como que ficou. E agora eu já vou começar a fazer o nosso almoço aqui, tá? Eu vou fazer um filé de frango à parmegiana, que fica muito bom. Gente, eu gosto demais desse prato, fica muito gostoso, muito saboroso. Eu acho que fica muito bom pra fazer num domingo. Aí eu vou fazer aqui, ó, já tem os filés de frango aqui tudo limpinho, ó. E já separei aqui os temperos que eu vou usar. Então eu vou começar, porque aí eu vou temperar ele e deixo ele aqui pegando um pouquinho de tempero enquanto eu faço as outras coisas. Então vamos lá começar, gente. Aqui eu tenho seis filézinhos de frango, tá? Aí eu vou começar a temperar aqui com um limão. Eu gosto bastante de temperar com limão, porque eu gosto que dá um... uma acidez, assim, fica azedinho e gostoso. Vou colocar também alho triturado, tá? Coloco uma quantidade assim, tá vendo? Jogo aqui. Vou colocar também sal, pimenta do reino e vou colocar também chimichurri, ó, que é esse temperinho aqui que eu gosto bastante dele, dá bastante sabor, tá? Vou colocar um pouquinho. Agora eu vou misturar com as mãos aqui pra pegar bem o tempero. Ó, gente, ficou assim, ó. Aí eu vou deixar ele tampadinho aqui no cantinho, enquanto eu vou fazendo as outras coisas, né, pra ir pegando o tempero. Então, enquanto isso, eu vou começar a fazer o meu arroz aqui, tá? Aí eu faço o meu arroz com banha, coloco um pouco de banha, assim, ó, de porco. Coloco o alho triturado. E agora eu já venho com o meu arroz aqui, ó, que já tá lavadinho. Colocar sal. Aí agora eu fico um tempinho aqui misturando o arroz, né, pra depois poder jogar a água. E agora eu fico. Aqui eu tenho uma água, ó, já fervendo aqui pra fazer um macarrão Eu vou fazer um macarrão bem gostoso, gente Ele é com molho de creme de leite e bacon, fica muito, muito bom Eu gosto demais desse macarrão, então resolvi fazer hoje que eu acho que dá super certo Aí aqui eu vou colocar sal Eu gosto de colocar sal na água Eu não coloco antes, gente, porque o sal faz a água demorar a ferver Então eu espero a água começar a ferver pra eu poder colocar o sal E pronto, só isso que eu coloco na água, não coloco óleo nem nada Aí eu vou usar esse macarrão aqui, ó, espaguete 8, tá vendo? Eu vou colocar aqui Aí conforme o macarrão for cozinhando embaixo, eu vou empurrando ele assim que ele vai descendo, ó Às vezes o outro eu venho aqui e mexo até ele cozinhar Porque se eu deixar ele assim, gente, ele gruda um no outro E enquanto isso eu vou já cortar o nosso bacon pra tá colocando no macarrão Aqui tem 300 gramas de bacon Eu vou cortar ele em cubinhos pra gente colocar Aí eu começo tirando essa pele aqui do bacon Porque eu não pico ela junto Essa pele eu guardo pra cozinhar no meio do feijão Quando eu for cozinhar feijão, congelo ela Aí eu pico o restante Quando eu for cozinhar feijão, eu vou botar ele em cubinhos Quando eu for cozinhar, eu vou botar ele em cubinhos Quando eu for cozinhar, eu vou botar ele em cubinhos Aí, gente, o macarrão já tá encaminhado ali O bacon já tá picadinho O macarrão tá quase cozido E enquanto isso, eu já vou aqui adiantando, empanando o frango, tá? Porque aí eu já quero fritar ele Deixar pra finalizar o macarrão quase por último Porque eu gosto do macarrão bem quentinho Peguei um prato aqui, conforme a gente for empanando, vai colocando aqui Então, ó, aqui eu tô com o frango temperadinho Aqui eu tenho três ovos inteiros batidos, tá? Dei uma batidinha com o garfo Aqui tem farinha de trigo E aqui tem farinha de rosca Pra gente empanar o frango Você pode também fazer, gente, com bife de boi Fica uma delícia, fica muito bom também, tá? Eu vou pegar o frango, vou passar aqui no ovo Vou passar aqui na farinha Vou no ovo de novo E vou finalizar ele aqui na farinha de rosca, tá? Ó, deixa ele bem empanadinho E pronto, só isso que eu vou fazer Vou deixando aqui no prato Vou tentar passar com o garfo Porque senão a mão da gente vira uma meleca, né? Que vai... Passa nenhum passo no outro Vamos ver aqui, ó Passar aqui com o garfo Acho que vai ser melhor Gente, já empanei todos os frangos Aí eu vou colocando aqui de dois em dois Pra tá fritando aqui na gordura quente, tá? No óleo quente Pra fritar dos dois lados igual Eu vou virando, né? Vou virar aqui Ó E vou esperar dar mais uma douradinha Pra poder tirar Bom gente, enquanto o frango vai fritando Ali Já vou refogar o nosso feijão, tá? Eu faço da mesma forma do arroz Coloco banho de porco Espero dar uma derretida aqui Aí agora eu venho e coloco o alho triturado Vou esperar o alho dar uma douradinha Pra eu tá jogando o feijão Agora que já deu uma dourada Agora que já deu uma dourada eu venho colocando o feijão Tá um pouquinho congelado Agora eu jogo um pouco de água quente aqui Pra terminar de descongelar, né? Vou tampar, vou deixar ferver um pouquinho E depois eu vou e tempero com sal Ó gente, terminei de fritar aqui os filés de frango Olha como ficou bonito E ficou sequinho, viu? Aí eu coloquei também um papel toalha por baixo Pra já sugar também um pouco da gordura, né? Aí aqui tem mussarela fatiada A gente tem 200 gramas de mussarela, tá? Pra gente fazer a montagem aqui E aqui também tem dois molhos de tomate Pronto já Eu não vou refogar esse molho não Ele já vem prontinho Eu vou usar ele pronto mesmo Mas quem quiser refogar, pode refogar, tá? Aí peguei uma travessa aqui Pra gente fazer a montagem Então vamos lá Eu começo, gente, forrando o fundo com molho de tomate Ó Vem, espalho Vou jogar mais aqui Porque a travessa é grande E agora eu venho colocando os filés assim, ó Um do lado do outro Colocar esses dois aqui pro cantinho E agora também eu gosto de jogar um pouquinho por cima aqui também de molho Aí eu passo a espátula também pra ele dar uma espalhadinha E agora eu venho colocando a mussarela por cima, tá? Se você quiser também colocar a mussarela ralada, pode também Não tem problema não Aí eu coloco uma fatia em cada um Agora, gente, eu gosto de dar uma sujadinha aqui por cima da mussarela Eu acho que fica um dourado mais bonito depois que ela derrete, sabe? Mas aí é opcional Eu que gosto de... Epa Gosto de sujar aqui um pouquinho mesmo em cima aqui Ó, gente, prontinho, tá vendo? Aí eu já liguei meu forno lá Vou colocar 200 graus por uns 15 minutos mais ou menos É só até gratinar o queijo, tá? Aí já tá prontinho Bom, gente, agora eu vou fazer o macarrão Já coloquei a panela aqui, já liguei o fogo Aí eu vou colocar o bacon que eu piquei, ó Nem precisa colocar gordura Porque o próprio bacon já solta, né? Gordura Aí eu vou ir fritando esse bacon aqui Até ele ficar assim mais fritinho Ó, gente, o bacon já deu uma fritadinha, tá vendo? Aí agora eu venho colocando o alho triturado, tá? Ó, coloco um pouquinho de alho Aí depois que eu dei uma refogadinha aqui no alho Eu venho e coloco o creme de leite, tá? Ó Vou colocar duas caixinhas, gente Porque eu acho que pra quantidade de macarrão que eu tenho aqui Vai ficar pouco molho Eu gosto dele com bastante molho Aí aqui eu coloco um pouquinho de sal pra acertar o sal Um pouquinho de pimenta do reino Também coloco o orégano Eu coloco muito mesmo, gente Porque o que dá muito sabor é o orégano Aí eu vou misturar E aqui, ó, eu já escorri o macarrão, né? E eu venho colocando ele aqui, ó Agora Mas vou mexer pro molho pegar bem no macarrão Gente, esse macarrão fica muito bom É um dos meus preferidos Fica com muito sabor Ó, gente Aí sobrou um pouquinho de mussarela, ó Do frango Aí eu piquei e vou colocar aqui Junto Mas é opcional, tá? Se não colocar também fica gostoso do mesmo jeito Fica muito bom Mas aí como sobrou Eu vou colocar aqui no meio Que vai ficar melhor ainda, né? E tá prontinho o macarrão, gente É só isso Tá? Eu vou até desligar o fogo aqui Tá prontinho? Música Ó gente, acabei de fazer a salada aqui Coloquei alface, tomate Aqueles tomatinhos tipo cereja Eu esqueci o nome agora, acho que é grape que fala Aí coloquei também palmito E foi isso que eu fiz aqui a saladinha Pra gente almoçar Tá? Música 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 Prontinho, gente! Gente, nosso almoço tá pronto Olha só que delícia Que almoço gostoso de domingo Ó, aqui o feijão, ó Ficou prontinho Eu temperei ele com sal depois, né? Que eu mostrei pra vocês, ó Ficou bem grosso, bem bonito Aqui tá o arroz fresquinho O macarrão Olha que lindo que ele ficou, gente Fica muito bom esse macarrão Conforme ele vai esfriando O molho ainda vai aderindo mais ao macarrão Fica muito bom Olha aqui o filé de franga parmegiana Que bonito Ó, ficou assim Olha que delícia Hum, fica muito bom E aqui a saladinha que eu tinha mostrado pra vocês Aqui eu coloquei o azeite Vinagre e sal, né? Pra temperar a parte no prato E ficou assim o nosso almoço Aí eu montei uma mesinha aqui pra nós, ó Pra gente almoçar E fiz um suco de maracujá Tá? E olha só quem tá aqui, gente A Giovanna Vem provar da minha comida? Uhum E olha só, gente Que eu ganhei de Dia Internacional da Mulher Olha O Claudio hoje chegou com essa planta aqui pra mim Qual que é o nome mesmo, amor? Spatophilus Spatophilus Essa planta que ele me deu Olha que linda E essa outra que a Giovanna trouxe, ó Daquelas que eu coloquei na janela aquela vez, né? Vocês lembram? Aí depois eu vou comprar mais e colocar na janelinha Acho lindo Ai, esqueci o nome dessa aqui Qual que é? Você lembra? Calanchóis Ah, um negócio assim Linda, né, gente? Amarelinha, ó Olha só, ganhei duas plantas hoje Que linda Nossa, eu amei Depois eu vou colocar isso aqui também num vaso Vai ficar lindo, né? E olha só quem tá aqui, gente O Bernardo Dá um oi Oi Tudo bem? Oi Tá desanimado hoje? Uhum Eu queria ficar brincando, gente Aí se tu chamei ele pra almoçar Não gostou, não O maridão tá aqui, ó Beleza? Tudo bom? Feliz dia interacional da mulher pra todo mundo, viu? Isso aí Tchau Tchau E aí Gente, deixa eu mostrar o prato do meu marido Ele fez uma carinha com palmitos e tomate, gente Olha aqui, dois olhinhos e a boca Ai, não aguento não, gente Olha só Ficou bom, não ficou? Ficou certinho Ficou criativo, olha pra você ver, ó Esse prato tinha que ser o do Bernardo Não tinha que ter feito assim com o Bernardo Pra comer salada, né? É mesmo Então bora comer, todo mundo já colocou aqui Bora comer Tchau, tchau Gente, agora chegou a hora da sobremesa Eu ainda nem desenformei o pudim, ó Vou desenformar agora Ele tá bem geladinho Aí eu faço o que primeiro? Eu passo a faquinha aqui, ó A redor dele, mas ele tá soltinho, ó Já tô vendo que ele tá soltinho Mas eu gosto de passar pra garantir que ele tá Bem soltinho, ó Pra gente desenformar E aqui no meio eu faço a mesma coisa Passa a faquinha aqui, ó Pra poder soltar bem Aí eu rodo Eu giro a forma pra ver se ele tá solto, ó Tá vendo que ele tá Ele tá mexendo, ó Ele tá movimentando Então eu sei que ele tá solto Ó, gente Vamos tirar aqui pra ver Olha que lindo Ficou Quando um pudim sai certinho, né Tem até plateia Os dois tá tudo aqui, gente De olho no pudim Pra ver se sai certinho Olha só, gente Como que esse pudim ficou lindo Olha só Ó, com bastante calda Igual eu gosto Ó, ponto certo E aí, Giovana, gosta de pudim? Adoro É? E aí você tá com a cara boa? Nossa, o pudim mais bonito que eu já vi Ó, gente Que é meu dia hoje Então vamos lá Vamos partir E aí, Giovana, gosta de pudim? E aí, Giovana, gosta de pudim? I didn't think I'd make it without you by my side Let me feel your love again E o Claudio tá aqui ainda, ó Comendo pudim Não consegui parar de comer esse pudim, não Ficou bom Bom demais, hein? Bom demais Você gostou do pudim? Hã? O Bernardo comeu um pedaço e catou, gente Ele é chato pra essas coisas E eu sei, Giovana Gostou do pudim? Tá bom? Tá maravilhoso Você, Giovana, tá melhor que o padaria, gente Será que eu acredito? Ah, então tá bom Não, eu fiquei feliz Eu nem tenho graça São as melhores receitas São os melhores vídeos Bom, gente Então foi esse o nosso vídeo de hoje Um vídeo aí de almoço de domingo completo Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Tava tudo muito bom Todo mundo aqui amou Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu gostei Se inscrever também aqui embaixo E ativar o sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo E me segue lá no Instagram Que eu tô sempre por lá Tá bom? Grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau